Hoje nós vamos responder algumas perguntas que foram feitas aqui na sessão de comentários nos vídeos anteriores. Já estimulo você que está assistindo esse vídeo agora e que tem alguma dúvida a ser tirada acerca do direito previdenciário que rola aqui abaixo esse vídeo, deixe o seu questionamento que nós iremos responder tanto na dúvida que você deixou lá embaixo muito provavelmente a gente tem feito um esforço para responder a todos aqueles que deixam comentários em nossos vídeos tanto lá como eventualmente em alguns vídeos. Esse é o primeiro vídeo respondendo perguntas, já respondi uma outra pergunta mas foi dentro de um contexto de um assunto do vídeo que eu estava tratando, mas especificamente para responder as dúvidas de vocês esse é o primeiro vídeo do canal. Então fica com a gente até o final, vamos juntos sanar aqui algumas dúvidas que foram deixadas por vocês inscritos do canal. Pois bem, eu sou o Daniel Ramos, advogado com expertise em direito previdenciário aqui do canal Papo Previdenciário, convidando você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, acionar o sininho que fica aí como opção após a inscrição para que você seja notificado e receba as notificações sempre que nós postarmos vídeos novos aqui no canal. E para não demorar muito vamos logo aqui as perguntas que o pessoal deixou na seção de comentários para que o vídeo não fique muito extenso. Temos aqui a primeira pergunta no vídeo que nós fizemos sobre como pagar o INSS com baixa renda aquela contribuição com alíquota diferenciada, um pouco menor. Nesse vídeo a Lid Nascimento deixou a seguinte pergunta Olá, ótimo vídeo, mas se, por exemplo, uma dona de casa que quer iniciar o pagamento do INSS com baixa renda tem 36 anos de idade. Ao completar os 15 anos de contribuição ela terá apenas 51 anos. Porém, como não tem a idade de 62 anos para se aposentar, ainda ficará pagando mais 11 anos de INSS. Esses 11 anos extras pagos serão devolvidos ou não? Como funciona neste caso? Obrigado. Pois bem, Lid Nascimento. Nós no vídeo falamos sobre a contribuição da dona de casa de baixa renda aquela de 5% sobre o salário mínimo. Ela disse aqui que, por exemplo, a mulher que começa a contribuir com 36 anos de idade com mais 15 anos de contribuição, se ela se manter contribuindo por todo o período ela terá apenas 51 anos de idade. Sendo que a aposentadoria por idade exige da mulher hoje para aquelas que não estão na regra de transição, que ela tenha 62 anos de idade. Então ela pergunta aqui, ela pagou até os 51 anos, porque ela já completou os 15 anos de contribuição. Se ela continuar pagando até completar os 62, ela vai passar 11 anos a mais do tempo de contribuição que ela já havia efetuado para o INSS. E ela perguntou se teria como reaver essas contribuições. E aí eu já adianto, Lid, que não. Não tem como você reaver contribuições previdenciárias que foram feitas. A não ser que seja na hipótese de você pagar acima do teto. Aí você vai pedir aquela restituição do que foi pago a maior. Mas se você continuou pagando, completando aqui no caso, por exemplo, 51 anos de idade, já completou os 15 anos ela poderia, muito bem, parar de contribuir aos 51 anos. Quando chegasse aos 62, se nada mudar na lei daqui para lá ela terá 62 anos de idade, terá também 15 anos de contribuição, que ela completou com 51 anos de idade e terá direito, portanto, à aposentadoria. A diferença é, se ela continuar pagando durante esse período vai passar dos 15 anos, obviamente. A aposentadoria dela também vai ser no valor do salário mínimo que ela vai pagar sobre o salário mínimo, vai ser sobre o salário mínimo. E ela vai estar acobertada pelo INSS quanto aos outros riscos ali que o INSS se presta a proteger o cidadão. Por exemplo, uma doença. Ela continuou pagando, se ela tiver alguma doença, ela vai estar segurada pelo INSS e, portanto, terá direito ao benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez a depender do caso, a depender da incapacidade dela. Outro exemplo é se ela, por exemplo, via falecer e tiver dependentes. Ela deixa a pensão apenas se ela estiver pagando o INSS. Claro que tem aquela exceção. A gente, no direito, sempre tem as exceções, né? Aquela exceção da segurada que já, o segurado, que já implementou os requisitos da aposentadoria, não estava mais pagando, não tinha mais qualidade de segurado e morreu, mas como ela já havia implementado os requisitos da aposentadoria, só não estava aposentada porque ela deu entrada. Nessa situação também, a segurada, no caso, a cidadã que faleceu, que ela não vai estar no momento do golpe de segurada, vai ter o meio de gerar uma pensão por morte, embora não estivesse pagando, mas só se vai à exceção, respondendo aqui objetivamente a pergunta da LIDE, ela pode parar de pagar, pode chegar aos 62, vai se aposentar do mesmo jeito. Só não vai estar nesse interregno aí, nesse período, entre 51 e 62 anos, acobertada pelo INSS. Claro, desconsiderando o período de graça também, é sempre muita informação que gira em torno das situações previdenciárias, mas vou tentar responder aqui cada vez mais de forma mais objetiva. Essa é a pergunta da LIDE Nascimento, que foi feita num vídeo nosso aqui do canal. Para encerrar o vídeo aqui com duas perguntas que deixaram nos nossos comentários, tem a pergunta do MCOCO. MCOCO, não sei qual o nome do colega aqui que deixou o comentário, não sei se é homem ou se é mulher, mas enfim, deixou a seguinte pergunta no vídeo de qual o valor do auxílio doença, um dos vídeos, inclusive, com mais acessos aqui do canal. Ele respondeu, meu pai deu entrada no processo com um advogado particular para conseguir especial. Como ele tem reumatismo, ele foi na assistência social e marcou perícia. Faz alguma diferença? Ele vai receber menos se aposentar por invalidez, tem auxílio doença, ele está desempregado. Bem, a pergunta ficou meio confusa aqui da forma como ela foi formulada, mas pelo que eu estou entendendo aqui, ele está querendo saber se tem diferença no valor do auxílio doença, da aposentadoria por invalidez e do amparo assistencial. Em primeiro lugar, o amparo assistencial. Se esse foi o questionamento, pelo que eu li aqui, eu acho que é isso. Ele falou aqui em assistência social, deve ser com a perícia relacionada ao BPC, muito provavelmente, mas pelo que eu entendi aqui da pergunta, ele quer saber basicamente se há diferença no valor de cada benefício desse. Eu já respondo que pode haver ou não. O BPC, o amparo assistencial, sempre será, já falamos aqui no canal, sempre será de um salário mínimo, independente de qualquer outra situação, qualquer outro fator externo, o BPC, se concedido, será no valor de um salário mínimo. O auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, leva em consideração o valor que você contribuía. O valor que você contribuía durante o período básico de cálculo vai ser feito na média e aí você vai receber o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez. Já adianta também que a aposentadoria por invalidez geralmente é maior do que a auxílio doença. Na aposentadoria por invalidez a forma de cálculo é uma mais benéfica do que a do auxílio doença, por exemplo, mas que podem ser o mesmo valor também se o benefício for ficar no salário mínimo. Como nenhum benefício desses que substituem a renda do trabalhador pode ser inferior ao salário mínimo, então se a contribuição do segurado resultar no auxílio doença de salário mínimo e no aposentadoria por invalidez também de salário mínimo, elas vão se equiparar ali, vão se equivaler, portanto, os dois benefícios, mas pode ocorrer também a depender, como falei, sempre do valor que você contribui, durante todo o período de contribuição, obviamente, o auxílio doença tende a ser um pouco menor do que a aposentadoria por invalidez. Não sei se era essa a dúvida do NCOCO, mas enfim, está respondido aí, já aproveito para deixar também essa informação aqui para vocês no canal e são muitas dúvidas que nós recebemos aqui, vocês que mandam têm percebido que nós estamos sempre respondendo elas através dos comentários, mas aí surgiu agora a ideia de a gente também contribuir com essas dúvidas e trazê-las para os demais que não fizeram a pergunta, porque pode ser que ajude você aí também, se você não fez a pergunta, mas de repente você também tem a mesma dúvida e a gente trazendo aqui para o vídeo fica o acesso aí a todos vocês dessas respostas. Quero que vocês deixem aqui como feedback mesmo para a gente nos comentários se é interessante esse tipo de vídeo respondendo as perguntas de vocês aqui também através dos vídeos. se for a gente continua, se vocês acharem que não, aí a gente para e continua só com os assuntos mesmo do jeito que a gente já vem fazendo. E era isso que a gente tem para tratar no vídeo de hoje, até uma próxima, se Deus quiser.